O deputado Márcio Camargo participou de uma noite especial em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba. Ele recebeu o título de cidadão cachoeirense. A homenagem foi um reconhecimento ao trabalho que o deputado realiza em benefício ao município. Já me tornei cidadão do Vale ontem e hoje, consagrando aqui, já a segunda cidade do Vale, a gente tem o maior carinho e o maior respeito. A responsabilidade aumenta muito mais o estado disso. E a gente tem três maneiras da vida de ser cidadão de uma cidade. A primeira nascendo, pela sua certidão de nascimento lá. A segunda, até, quando você vai para outro país, naturaliza, vira cidadão lá também. E a terceira, com o título de cidadão. É muito horroroso para a gente, o meu sétimo título de cidadão. Mas o meu coração aguenta bastante, ainda pode vir muito, porque a gente tem uma, aumenta muito a responsabilidade, a gente sabe disso. Cachoeira Paulista é um município da região metropolitana do Vale do Paraíba, no interior do estado de São Paulo, próximo a Guaratinguetá. Com cerca de 33 mil habitantes, a cidade é referência no cenário nacional por causa do CPTEC-IMPE, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A instituição é uma das mais avançadas do mundo e está localizada em Cachoeira Paulista. Na cidade também fica a Canção Nova, uma comunidade católica brasileira fundada em 1978, que segue as linhas da renovação carismática católica e que anualmente atrai milhares de fiéis. Legenda Adriana Zanotto